que leva uma vantagem 2 a 0 e que não vai ter jogador importante ficou em Belo Horizonte engraçado na hora que ele tá engrenando tá aparecendo pro jogo vem com probleminha engraçado é um jogador o Zaratio né Lélia é engraçado quando ele pega o ritmo ele vai com a seleção aí pegou o ritmo ele sente o problema pegou vem com o vídeo faz falta né Lélia? Ah demais um abraço seu Abras é um jogador importante hoje no meio de campo do Atlético né? É um jogador que chega com facilidade ao ataque que consegue marcar e a gente vê que o tempo inteiro entregando cem por cento dentro de campo vai fazer falta assim agora fica a dúvida de quem será o seu substituto hein seu Abras? Esse é o detalhe que eu ia numa sequência colocar pra você o seguinte você fez 2 a 0 em casa tá jogando fora não vai ter a torcida e tal vai pegar o o Bahia que tá num desespero violento ele tem que tem que sair de qualquer jeito vai vai pra bafa pra cima do Atlético imagina né? é pelo resultado que ele tem que fazer você faria o que? Pra a definição de meio que muito se comenta o o Nátio viajou pode ser poupado o Hulk tá lá que coisa rapaz e aí? É uma boa pergunta né? O Jair tá disponível pra jogar hoje? Já tá tá com a delegação. Então pode ser aí uma surpresa porque você colocaria o Alan Jair aí o Tietê e fica a dúvida também se vai jogar ou não o Nátio Fernandes de qualquer maneira tem o Dylan Borreiro tem o Alan Franco não sei se se ele viajou com sinceridade eu não vi a lista dos jogadores que foram relacionados para o jogo de hoje mas opções o Atlético tem agora fica também essa tremenda dúvida sobre a disponibilidade ou não do Hulk pra encarar o Bahia porque de qualquer maneira também o Vargas já está à disposição do Cuca e jogou bem no domingo entrou muito bem foi votado por nós como melhor em campo enfim é num momento como esse que o elenco acaba fazendo a diferença né seu Abras? Pois é rapaz eu tô vendo eu tô vendo a relação aqui o Franco não